acabamos de encontrar um controle de mega direto do mundo da lua lucas silva e silva oportunidade nervudinha aqui na feira em essa é aquela câmera que você tira foto ea foto sai na hora chama até um site pocket o arcanóide e um icag se você andar com isso aí na rua mas não precisa mais é voltar para a cadeia oficial com a numeração raspada qual é que sai o valor de uma oportunidade dessa de um zeebo desse inclusive eu devo ter seis desse ou sete ou oito só que o meu não vem escrito mega na caixa ou tristeza olha olha aqui a bomba para estragar o mega drive meu deus do céu ia só mano quanto que é uma oportunidadezinha dessa cinquentinha cinquentinha e tá péssimo que que é o pior é nada cara que personagem que é esse aí velho e olha só gente acabamos de encontrar um controle de mega que inclusive eu devo ter seis desse ou sete ou oito só que o meu não vem escrito mega na caixa ou tristeza já aumentou não podia ter comentado isso no vídeo antes de comprar agora agora foi agora meu deus e esse aqui também é cinquentinha ou esse aqui legal mano esse aqui oficiais que legal a gente oficial com a numeração raspada já faz tempo né mano olha só confia pai o golpe tá aí cai quem quer passar para 15 um desejo faz um desejo já tá cá eu vou passar um controle para 15 rapaz eu vou fazer um desejo aqui nessa lâmpada que o jk não volte mais para a cadeia e que não consiga pagar a pensão em dia segunda-feira tem que retornar mas que você consiga pagar a pensão em dia filho tá lá filho vai 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 confia que audácia e na minha presença quanto que tá saindo uns de bom desse aqui pai esse aqui é o verdadeiro né eu já derrubou ficou mais caro puta merda que quanto saiu tá ali tá desbloqueado não tem jogo na memória tem funciona quantos jogos tem tem oito jogos os oito jogos geralmente vão cinco dele certo só funciona cinco tem oito quanto sai o valor de uma oportunidade dessa um zíbal desse hoje aqui na feira do rolo nesse estado de conservação nesse estado de conservação não bonito tá eu perguntei o preço vai fala tem a medo não 390 reais 390 reais meu deus do céu eu não sei eu não sei um 390 o outro é mil outro é não sei quanto rapaz mas tá completinho né o ruim aqui é o ruim que não tem desbloqueio ainda ninguém sabe quem é que faz o desbloqueio o cara o cara que faz o desbloqueio sumiu disso é rapaziada quem nós encontramos hoje ó de novo em um fazendeiro em e não coma carne de boi é nóis valeu xuxa Deus abençoe tamo junto aí ó só celebridade na feira do rolo agora é assim mano chegamos na oportunidade borracha quanto que você vai fazer isso aqui mano não mas carai você falou 30 aquela hora já é 50 olha só é a versão que eu não tenho mas assim falando sério você consegue fazer um preço mais em conta jk tá extorquina ali tá fazendo o outro pagar água meu deus do céu meu deus do céu confia xuxa confia eles estão a chama até um site pocket um arcanoide e um icag e o maduro do nicolás maduro e ó viva o palmeiras aí ó assistiu até agora dita palmeiras no comentário tá certo que tem uns corintiano se você é corintiano são paulino dita corintias ou são paulo aí ó você vai esperar o homem morrer para você pegar e comprar um morreu não morreu não morreu não morreu não morreu não mas eu fiz assim essa daqui vai fazer a quanto borracha era trinta não quarentia não cara era trinta antes de eu falar antes de eu falar ah tá aí é só por causa desse mega e aí vai fazer por quanto não faz vinte e cinco vinte e cinco pelos inscritos pelos inscritos como deve ser e aí gente será que será que a gente vai pegar essa oportunidade vai acompanhando até o final do vídeo a gente é uma motinha aqui invocada aqui também essa daqui o é do capitão américa você falou parece né se fosse azul é igual você que apareceu no primeiro filme lá do capitão américa olha é bonita para caramba essa aqui mano é nada é nada tá tudo bem não é nada não é nada é nada agora quanto será que tá como é que sai essa coisa da rádio e aí tem uns outros brinquedinho aqui ela foi ver o preço ali ó olha que da hora o negócio que foi que eu não vou participar range aqui mano o outro aqui ó que legal ó essa daqui tá 30 reais gente e essa daqui é para restaurar e essa daqui tá 130 né e tipo mano as duas é bonita pra caramba vai já atacar pelos inscritos como deve ser meu deus do céu já atacar mano se você andar com isso aí na rua mas você não precisa mais é voltar pra cadeia mano é cara aí ele tá de saídinha você tá de saídinha aqui ó ficou bom ficou ótimo é o brasil que a gente queima olha só mano que tristeza eu sou aí irmão falei pra você que eu sou flash muitas pessoas entenderam agora que ele falou que amor eu sou flash é aí gente para quem quiser um diploma aí ó é e tá diploma tá tendo só tá com a data de validade meio vencida aí você troca é você troca né por cima aqui confia né mano hoje em dia tem diploma e não tem a mesma coisa também né o importante é empreender pai não fui não mas eu me aproximei um pouco desse mundo aí não andar eu já andei já caí também 50 conto oportunidade dessa bonequinho de procedência duvidosa e olha só o batman na batinave uma latinha de dança da coca-cola michael jackson em fita take super mario bros direto do mundo da lua lucas silva e silva rapaziada olha só essa batinave do batman aqui gigante tá na ponta da banca não tá no chão não tá em cima da mesinha quanto quanto sabe dessa aqui tudo por cem cem reais tudo a vai o batimóvel para o quadro tem um quadro aqui também há um quadro do batman da hora mano olha só a gente tem também uma que tem isso aí já tá cá é do batman também é do batman também tem 100 conto tudo é uma oportunidade então tá caro não pra quem curte batman doença braba tá vendo aqui batman mesmo é do batman mesmo chat aqui ó é caramba isso que eu tô falando rapaziada borrachinha juniors seu nome é o enzo o enzo aí ó e o pai dele o borracha juliano juliano salve aí pro canal aí o colecionador deus abençoe tamo junto aí ó tá nada o pai esse esse coelhinho de procedência duvidosa aqui como é que é o nome dele cara não sei o nome esse aqui é da década de 70 década de 70 e ele faz barulho também né olha faz um barulhinho gente nossa ele toca lá bamba mano pode ser uma oportunidade dessa brinquedo de 1970 70 reais acho que não tá caro não tem tem mais de 50 anos o negócio é um real por ano e esse trem aí automotiva maria fumaça de década também de década que ano que é de 1990 quanto sai essa daí 50 reais o supermario gente tá saindo por 20 reais aqui também oportunidade é baratinha não tá caro agora ele vem mostrando um negocinho que diferente cara que esse bichinho aqui se não é que é diferente mano esse aqui é diferente põe noel no comentário aí mano esse aqui é legal hein mano é da caixa esse aqui mano e tem um outro verde aqui também diferenciadíssimo no rolê esse outro aqui é o balun aí ó e são as estrelas do rock na sua opinião qual dos três é o mais bonito número um número dois número três já comenta aqui agora põe um dois três que eu vou saber que você acompanha o vídeo até agora nunca com essa com esse completo gente pra quem não tem cultura pra quem nasceu agora pra quem é milênio né gente isso aqui é o gravador do lucas silva né dos anos 90 passava na tv cultura né ele ele apertava aqui ele gravava o diário dele e tipo mano é uma história muito louca né isso aqui era comercializado só que poucas pessoas tinham acesso isso aqui isso aqui é uma iguaria né quanto que é esse aqui cincão a 300 quase que eu acertei gente tá aí ó 300 reais só de raiva 300 só de raiva né e ele tá de que ano que ele era 90 90 95 92 a 80 90 não sabe se alguém souber gente agrega informação no comentário que eu vou é fixar o comentário no topo mas é legal esse brinquedo aqui você que era o YouTube dos anos 90 mano isso aqui era a sensação mano lembrando né tá acompanhando o vídeo já se inscreve no canal deixa o seu like se acha que esse conteúdo vale a pena considere se tornar um membro ou ajude o canal com o pics do colecionador qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê né porque eu também pago pensão tá gente né JK ele tá de saídinha volta segunda-feira então vamos que vamos e olha só gente uma Polaroid essa daqui é aquelas câmeras a verdadeira né essa é aquela câmera que você tira a foto e a foto sai na hora é uma iguaria né mano rapaziada é 150 reais uma Polaroid dessa não tá caro o problema que as fotos sai mais cara que a câmera esse é o problema mano inclusive eu tô tirando uma foto aqui ó é de três ângulos da Polaroid com a própria câmera que a nossa câmera agora ela filma e tira foto também ao mesmo tempo é que nós é ruim o cabelo ajuda e para quem não sabe eu fui cobrador de ônibus por nove anos né então nove anos eu fiquei dentro de uma caixa de lata dessa em movimento aí fica a 60 por hora acima para cima para baixo não dá nada e uma oportunidade dessa daqui ó tá saindo por apenas 380 reais filma é com ferrugem ou sem ferrugem vai com ferrugem né não dá nada faz parte do pacote é lata né fazer o que não tem jeito não engraçado que essa daqui é um caminhão da polícia essa é a primeira vez que eu vejo um um Hot Wheels desse aqui não é nem Hot Wheels hein mano parece Hot Wheels mas não é Hot Wheels não esse aqui sim é um Hot Wheels e esse aqui não esse aqui não é Hot Wheels não mas eu queria mostrar para as gaivotas que muitas das meninas querem saber como que se tem boneca na feira do rolo e a gente não mostra ó um carrinho da polícia esse aqui também é bonitinho para caramba é o caminhão da Eco ali também é bonitinho para caramba tira a mão daí JK caralho aí tô filmando o peste só tá me atrapalhando o vídeo mano vai gente ó esse é de procedência duvidosíssimo bonitos caíma parece aquele que o Cristiano Ronaldo comprou né qual que ele não tem qual que ele não tem a gente velozes e furiosos aí dá hora 270 reais só né dá nada oportunidade oportunidade é só gente acabamos de encontrar uma oportunidade nervudinha aqui na feira hein aqui achamos aqui o RF eu não sei se esse aqui é chinês alguém sabe me dizer se tá escrito em chinês ou coreano né esse aqui é Mega Drive PC e SNK vendedor tá achando que eu sou louco mas não dá nada e ó aí ele vem aqui nessa aqui quanto que é a oportunidade dessa falou então esse é o Brasil que que nós queima serve então eu vou levar hein aí você me afrontou mesmo e que audácia e na minha presença e não tá no chão não e tá em cima da mesinha Henrique libera eles estão é o Brasil que a gente quer vamos ver o que tem mais na banca joguinho de DS do Naruto Galaxy Race do Ben 10 Dora jogo nervudo do Shrek Power Rangers de procedência duvidosíssima Mario Kart DS esse é bom Naruto Shippuden outro Ben 10 mas não para fi aqui tá tendo afemaria mano e um jogo do Golden Gopans esse aqui deve ser nervudo é da Sega ainda mano cê é doido borracha cada um aqui tem um preço tá na oportunidade nervuda a partir de 30 reais cada um aqui jogos de DS de vez em quando a gente encontra na feira do rolo galera que chama aqui também um junta esse aqui é um jogo RPG dos anos 80 nossa quanto que é a oportunidade dessa 100 reais essa aqui é coisa coisa boa a Renegade tem jogo do Dragon Dragon dos anos 80 nossa tem jogo de tabuleiro do Renegade eu não sabia ah de computador a boa boa está quanto 100 reais aqui tá marcado 25 e aí a 25 dólar então por 100 reais daria 125 então tá bom então 100 reais pode ser então tá aí aí tem um no Danger Dragons aqui também vem com os dados aqui boa e os relógios tem algum de 5 contas aqui não né então aí é só de 50 para cima a de 50 para cima qual que é o mais caro seu tem um nossa olha esse aqui mano você é louco esse aí velho eu nem sou muito fã de relógio mas tem uns que é bonito olha esse dourado aqui esse aqui também é interessante agora esse aqui para esse tá brilhando a ouro mano e olha só esse relógio de de prata esse é bonito demais em mano cada relógio tem uma estrutura muito louco quem é colecionador de relógio vai se emocionar numa banca dessa daqui mano ainda bem que eu não uso relógio porque é uma doença brava minha doença é videogame mesmo bora voltar para lá e o meu fã mirim o Marcelo né Marcelo manda um salve aí Marcelo que demais e tá com vergonha mas não dá nada e olha só pai então vamos pagar aqui o borracha aqui ó confia confia aí ó você falou confere aí faz favor confere aí ao vivo é assim mesmo rapaz quase que eu tô uma facada aqui ó não dá nada mano tá aí mano esse sai maluco pai acabamos de adquirir mais um item novo para coleção e mais uma vez o dia foi salvo graças aos youtubers e mais uma vez os babacas que filmam na feira do ouro eles estão tá lá pai mais uma conquista mano eles estão assistiu até agora dita palavra RF no comentário que eu vou deixar um like um coraçãozinho filho só vamos rapaziada nos embalos aqui de sabadão vida em perigo vou até embora agora vai até embora agora não vai fazer por 25 oura mano ajuda a nós aí deixa Deus tocar no seu coração ou rapaz mas assim gente vamos lá esse meu aqui é pão duro e olha só esse aqui eu já até tenho 5 ou 6 ou 7 ou 8 ou 10 mas não sei vai depender se eu tiver na disposição vou até colocar a imagem deles na tela e olha só esse aqui é o ele vem um vem marcado mega o meu não tem o o mega e eu tô comprando esse aqui justamente ficar de mega mano o maior que é trintão trintão aí borracha é caralho é caralho fala pra ele se inscreva não confere aí confere aí confere aí olha lá vai conferir ó deixa eu ver olha lá o reflexo nos olhos no óculos dele é falso mais um item para coleção borracha esse é de procedência duvidosíssima e não dá nada e aí gente será que eu tomei um golpe sim ou com certeza mas assim nem sempre a banca ganha a gente também tem que fortalecer os borrachos que os borrachos tá sempre aqui junto com nós né os borrachos tá na luta aí todos os dias né mano então a gente chega junto aí também para fortalecer é caralho disse que eu tô falando não dá nada mega drive o passado é agora que demais já vai acompanhando se inscreve no canal deixe seu like que isso ajuda e fortalece demais pai rapaziada eu não poderia deixar de mostrar que eu realmente tinha esse controle as variações dele pega a visão aqui nós temos um modelo da pg escrito fighting put ali nós temos um outro tá escrito 6b mais acima nós tem um outro que não tá escrito nada no cantinho da caixa esse aqui tem um escrito md no canto aquele ali em cima ali é um outro modelo uma variação da pg aquele outro ali é uma variação da players e aqui tem uma outra variação da classic todos esses controles eles são variação desse controle aqui que é o controle original de seis botões para mega drive é uma iguaria esse universo esse universo é gostoso de colecionar porque existem várias variações é o pirata do pirata e assistiu o vídeo inteiro dita a palavra md de mega drive que eu vou deixar um like o coraçãozinho considere se tornar um membro ou ajude o canal com o pix qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê veja os últimos vídeos os cards estão na tela o colecionador na feira do rolo de fortaleza e na do paraná não dá nada muito obrigado e que deus abençoe e